A espantadora não disse mais nada? Não. Disse só que o carro da Narcisa foi apreendido. Ficou de me ligar. Cada vez mais suspeita. Cada vez mais num beco sem saída. Se nos dá a direção, a dona Narcisa... Será que eles encontraram alguma coisa no carro? As mentiras e maldades de Narcisa têm os dias contados. Nós temos provas que a dona Narcisa esteve no cais onde a sua sobrinha e a sua irmã foram levadas depois do rapto. Hoje à noite, Nova Rainha das Flores. Últimos episódios na SIC.